Fala galera, sou o Luiz Lapis. E eu sou o Bocão. E vai começar agora mais um vídeo do quadro Upgrade Responde. Já vai deixando sua pergunta com a hashtag Upgrade Responde, enquanto a gente vai batendo as mãozinhas aqui. E pode aparecer num próximo vídeo do canal. Então, bora lá! Primeira pergunta é de Guilherme Gatti. Upgrade Responde, fala ups, beleza? Ó o ups tá pegando. Beleza, ó galera. Os ups tá pegando. Sabe quem que vem com ups, né? Os Upgraders ou ups. Ups, fala ups. Recentemente coloquei um 5.100 fechado original Shimanona, tipo Shimanona na magrela, mas ficou legal Shimanona, tá ligado? Tipo Shimanão. Shimanona na magrela e gostaria de algumas infos. Informações, tá? 1. Apesar de não indicado pela Shimano, posso usar uma coroa 38 dentes? E essa coroa precisa ter um offset? Primeira, primeira... Depende do quadro. Dá pra colocar a coroa, se conseguir uma coroa que consiga montar no pé de vela ali, pode colocar até 50 dentes ali. Mas, claro, vai ter que aumentar a corrente. Offset depende do quadro. Se é boost, se não é boost, daí depende qual offset que vai utilizar. Pra poder deixar a corrente bem alinhada. Beleza. Agora, a segunda informação. Estou com dificuldade de achar cog 11 dentes desse kit original. Indicam alguma marca? Os ETO aguentam? Abraços de Rio Grande. Minha bike é uma Canon Day U3 U7 2021. Cog 11 dentes? Teria que ser o Shimano mesmo, né? Pra poder casar, ficar tudo perfeito ali e colocar um cogzinho Shimano vai ficar filé. E eu acho que nós temos. No site upgradebikes.com.br talvez você consiga. Eu acho, não tenho certeza. Se hoje tem. Mas se não tem hoje, em breve vai ter. Chama nesse número aqui que pode ser que tenha. Valeu. Valeu. Próxima pergunta. Pergunta de Carlos Gubbio. Carlos Gubbio. Gubbio? Gubbio. Ou Gubbio. É Gubbio. Vamos lá. Upgrade responde. Me indica um bom aro 29 e 32 furos na faixa dos 1K. Valeu e um grande abraço. Beleza. O cara quer um aro por mil reais. Um aro. Um aro. Ah, deu uma vez. Um aro ali vai de boa. Cara, um aro por... Não, deve ser a roda. É. Até mil reais deve ser a roda. Porque aro topzera tem aro fácil aí, né? Que chega nessa base de preço, mas a roda, né? Eu vou deixar uns links aqui de algumas rodas, mas de 1K vai ser um pouco mais, né? Vai ser um pouquinho mais. Se fosse um aro, não teria um aro agora de mil reais. Tem alguns aro da Sunringo que chega perto disso. Vai ficar 800, 900 reais. Só que daí eu acho que é a roda que ele tá querendo dizer. Daí a roda Shimano. Tem umas rodas Shimano aí que beira mil reais aí que funciona super bem. É isso aí. Qualquer coisa a gente tira... Não, mentira. Nem vou continuar. Bora fazer a pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Pergunta de Antônio Henrique. É o primeiro de responde. E aí, cês tão bom? Cês tão bem. Não, é bom? Cês tão bom? Não, cês tão bem. Não, é que ele falou cês tão bom. Tô só... Ah, vai tá escrito aqui na tela. Cês tão bom. Tamo bom. Tem uma bike com kitzin, kitzin, hein? Kitzin Shimano Torner Freio Hidráulico Absolute e uma suspensão Absolute com trava no ombro. Cês acham que vale a pena fazer um upgrade na suspensão e um kit 1x12? Depende do quadro. O quadro e as outras peças que vem na bike. O kit 1x12 vai rodar super bem, né? Já roda com o Shimano de entrada, vai rodar com 1x12. Beleza. E a suspensão? Será que vale a pena mesmo melhorar a suspensão? Seu quadro, ele aceita, né? Aceitar, caber a suspensão, vai caber. Agora, se vai fazer sentido o funcionamento de uma suspensão melhor no quadro que tá utilizando, não sei. Depende do quadro. Depende do quadro. Não tá especificado o quadro, né? Se é um quadro MTB mesmo, né? Um quadro de mountain bike, daí provavelmente vai valer muito a pena aí trocar a suspensão, sim. Vai fazer muita diferença na sua pedalada. É isso aí. Agora, se é um quadro urbano passeio, não vai fazer sentido nenhum trocar a suspensão. Fiquei viajando assim, ó. Tá normal, então. Tá tudo certo. É isso aí. Valeu. Valeu. Pergunta de Oberdã Moreira. Oberdã. Oberdã. Upgrade responde. É, nós estamos juntos. Tem bike, Raiwan, Nel, de entrada. Quero trocar a suspensão. Uso uma Absolute trava no ombro. Penso em passar para um Santor XCM30 trava no guidão. MasterShock MT20 trava no guidão. Ou Absolute Prime SL com trava no guidão. Qual dessas? Cara, pois é. Eu já tenho minha resposta. Nesse caso, eu iria de Absolute por ter essa opção da compressão a área e ela não vai ter a mola, então vai ser mais leve. Então, eu iria de Absolute. Eu com certeza na Absolute, mas uma ressalva aí, né? Se der para colocar a Absolute Prime SLR, que daí vem com ajuste de retorno aí, vai fazer muita diferença na sua pedalada. É outra suspensão, é outro nível de suspensão. Já entra na nível hidráulico. A MasterShock acho que ficaria em segundo lugar ali e a Santora em terceiro por ser uma suspensão. Então, apesar da marca ser top, a suspensão é bem mais simples no funcionamento. Eu deixaria nessa área. Santora é top. Mas Absolute é o caso. Próxima pergunta é de Vivian Gabriela. Eu perguntei de responde. Olá. Olá, Vivian. Ah, essa aqui é difícil. Essa é difícil? É só o olá, olá. Pergunta de Marcos Santos 012. 012 por que do Marcos Santos? 012 deve ser... Porque ele é quase um 13? Ou quase paulista. 011? Ah, 011. Não, mas 012 também em São Paulo. É São Paulo? Ah, então ele é paulista. Então 012, eu não sei. 012, mas eu sei que Santos me lembra de uma coisa. Santos Ferreira 10-5-2. Ah, é mais. Tamo junto. Pensei que você ia falar das escadarias de Santos. Também, escadarias de Santos do caralho. Salve, upgrade. Faz assim. Salve. É, nice. Sou o Marcos Santos 012 de São José dos Campos, São Paulo. Viu, Alê? Viste. Não, viste. Comprei recentemente freio pela Force 4 com vocês. Estou curtindo bastante, mas gostaria de saber sobre a troca do fluido do óleo mineral. De quanto tempo tem que ser feita a troca do óleo do freio? Forte abraço e bike. É, nice. É, nice. Valeu. Valeu. É, a troca do fluido mineral ali a cada dois dias, acho que seria ideal. Acho que é cada... Esse freio é a cada meia hora. Basta. Mentira. Não, galera. Assim, a troca do fluido. Se sentir alguma divergência no freio ali, pode fazer a substituição ali, fazer uma sangria. Mas eu estou rodando até agora, não mexi em nada. No meu freio, pelo menos, né? Tá, sei lá, uns quatro meses? Podia mais ou menos. É, o recomendado é a cada um ano. Normalmente, quando é assim, fluido mineral, é a cada ano você fazer a sangria do freio, trocar ali todo o fluido de freio. Mas, eu acho que vai ser mais ou menos um ano também. É, mineral, né? Pode... Mineral não precisa trocar nunca. Brincadeira, tem que trocar. Pergunta de Cláudio Gomes. É aquele Cláudio com L e com Y. Cláudio com Y. É, nós estamos juntos. Eu me confundo nesse nome. Eu fico tipo Cláudio. Cláudio. Mas é Cláudio. 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 Muito top. Upgrade responde. É, nós. Valeu, Cláudio. Mais uma vez. Cláudio na área. Cláudio na área. É, nós. Esta é a área. Cláudio está aqui. Indica um banco top e confortável. Não importa o preço. E também, o melhor eixo boost para o Rava. Quero indicação topzera. Melhor selencar. Mais topzera. Não importa o preço. Não importa o preço. Shimano Pro. Shimano Pro. Esse modelo aqui, ó. Tem vários modelos. Tem vários modelos. Mas, com certeza, Shimano Pro. Claro, tem várias marcas muito boas. Tipo, Sally Royale. Tem aquela Brooklyn. Ah, tem aquele banco de antigão. Não, mentira. Cara, mas sem dúvidas, para não enrolar muito a resposta, Shimano Pro. Tem vários modelos Shimano Pro. Tem modelos básicos ali, que não é básico, né? Modelos mais de entrada, com um custo menor. E tem os mais de competição, que além de serem leves, vão ser confortáveis. Então, tem muita opção boa aí para colocar na bike aí. É, tem Shimano Pro nos topzera. E é o que a galera mais procura, né? Mas tem Fizik também, que é muito usado. Mais em bicicletas speed, mas também tem para motobike aí várias. Tem várias outras marcas, como Selle Italia também. Tem uns selinhos bons. Ddk. Mas eu colocaria ainda a Shimano Pro ali como filé. Shimano Pro. Se quiser um que vá ddk. Ddk, daí já importa o preço, né? Porque é um selinho mais em conta, mas que funciona bem também. Mas sem importar o preço... Shimano Pro. Sem pensar duas vezes. Aqui está o link. Próxima pergunta. Pergunta de Rayon. Rayon? Rayon. Ah, um Rayon. Rayon Gomes. Você quer a Rayon de Rayuan? Rayuan. É, basicamente. Ou de... Rayuan Gomes. Rayuan. É quase um Rayuan. É isso aí. Eu perguntei de responde. Salve Ups. Ah, mais um Ups. É nóis. É nóis. Salve Ups, beleza? Beleza. Beleza. É o que estou aguentando aqui. É nóis. Mas agora você falou, a gente responde o beleza. Rodas 29 de boa qualidade e melhoram na pedalada? Quais vocês indicam... Inventei, né? Quais vocês indicam e que tem um bom custo-benefício para o urbano e trilhas leves? Pretendo evoluir cada vez mais com a bike. Ah, com certeza. Rodas 29, além delas... Algumas mais top, elas vão ser mais leve, mas o peso não é o... É, eu diria que é um dos fatores principais aí, mas ainda tem a rolagem do cubo. Tem cubo aí que não desenvolve tanto quanto alguns outros modelos de cubo. Então tem que ver cubo e o aro ali em si, a roda montada, quanto vai ter de peso e como que ela gira, né? Se ela gira bem ou não. Faz muita diferença, eu diria que é o item fora o quadro, né? Porque o quadro vem bike fit, vem tudo, que encaixa a geometria do ciclista. Ah, a geometria do ciclista, a anatomia na geometria da bike. Mas as rodas, eu diria que é o segundo item mais importante da bike ali. Tá, então quais vocês indicam e que tem um bom custo-benefício para urbano e trilhas leves? Pretendo evoluir cada vez mais com a bike. Urbano e trilhas leves, é, aí já não é... não são terrenos que exigem muito das rodas, né? Então daqui a pouco buscar alguma coisa por menos peso, acho que vai ser uma boa pegada. Daí tem várias marcas aí, eu diria pra começar umas rodas Vezã. Vezã, é que é estranho. É, vai ser mais em conta ali e vai ter um bom peso. Daí tem roda Shimano, Mavic, tem milhões de marcas de roda ali. Mas pra esse tipo de uso aí que não exige tanto, tanto da bike ali, um custo mais acessível, uma Vezã. Vezã, sem dúvida. É isso aí. Eu também iria de Vezã. Próxima per... Ninguém viu. Próxima pergunta. Pergunta de Taipon77. Taipon. Tipon. 77 de... A gente respondeu a Shimano uma vez, né? Já respondeu que você falou patinete, pensei que você ia falar de novo. Eu não ia falar porque ele já tinha falado no outro vídeo. Ele já tinha falado no outro vídeo. Não, então... 77 de me pago... Ah, 30. 77 de o quê? Não, tem que ter um motivo para 77. Cara, só vem patinete mesmo. Né? Patinete mesmo. Andei de Corvette. Quadro taper com eixo 9 por 100. Normal. Tá. Só temos o Forte Lunix no mercado nacional. Sei que a Sol começou a vender o quadro SL329 Montenegro, mas pelo preço dá para comprar algum boost? Eu não sei o preço da 329, mas... Tá mil e alguma coisa. Eu iria no Sol, topzera, mas já iria no boost. Eu pegaria o quadro da Sol, porque acima disso, com as configurações que tu queria ali, que seria a boost com tapered, vai para 5 mil o quadro daí. Né? Que seria o tipo Rava, o Absolute. É, daí vai para os quadros de carbono, mas o quadro de alumínio tem o Absolute Boost e tem o Rava Cave também. Tem o Absolute Wild Boost, né? Que a gente... Que vai ser mais ou menos nessa base. Eu iria no boost, eu não iria no da Sol agora. Porque o Sol é com eixo normal e com boost você vai ter mais possibilidade de upgrade futuramente ainda. É, então o Wild Boost aí seria uma boa pedida nesse caso aí. Né? Mas da Sol também não vai estar ruim e um Rava Cave também não vai estar ruim. E o Forte Lunix também não vai estar ruim. É isso aí. Beleza? Próxima pergunta é de Gelson Teixeira. A upgrade responde. Olá, boa noite. Preciso que vocês me ajudem. Já procurei em todo lugar e ninguém sabe me indicar. Tenho problemas motores na minha mão direita, então só uso o freio esquerdo. Só que sempre que trocado para o traseiro... Peraí. Vim falar que tem um ABS que conecta nos dois freios e uma net. Vocês sabem de algum dispositivo assim? Me ajudaria muito. Sou de Curiuva PR. Observação, freios hidráulicos. Freios hidráulicos de Curiuva PR. Tem um conhecido, um parceria aí, já pedalou muito com a gente aí, que também tem problemas com os motores em uma das mãos, acho que no caso dele é o contrário. Ele utiliza dois freios Um virado pra baixo, outro virado pra cima Ele acaba freando o dianteiro e o traseiro Separadamente, ele consegue Fazer isso com uma mão só Mas esse sistema aí De sangria, talvez dê pra Fazer um esquema aí com os rotores Antigos que tinha, tinha uns rotores hidráulicos Que ele entrava dois, virava um E talvez dê pra fazer Mas conhecer o que já seja próprio Pra isso, não vê E você, que tá assistindo o vídeo Eu não sei, você sabe? Eu já vi um cara que era um manete E dividia os cabos Mas eu não conheço a peça, eu nunca vi a peça pra vender De repente o Kamika faz essa peça Talvez, mas se você tem a solução Para o caso do Gelson Teixeira Deixa nos comentários aí Vamos dar uma força aí pro cara pedalar mais E melhor também, né? Falando em pedalar mais e melhor Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês a pedalar mais e melhor Já deixaram o like, já compartilharam com os amigos Só faltou o que? Só faltou fazer a pergunta aí com a hashtag Peguei upgrade e responde E quem sabe sua pergunta aparecerá no vídeo Não teve pergunta do Instagram hoje, Mocão? Não, hoje não teve Hoje não quis colocar a pergunta do Instagram É que tinha uma galera lá no YouTube perguntando Mas eu mesmo assim, eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram A galera fez as perguntas Tá guardado as perguntas pro próximo responde Só que como tinha uma galera Muita gente perguntando no YouTube Eu peguei todas as perguntas do YouTube Então esse é especial 100% YouTube Ah, que bonitinho Então em breve, um responde só de Instagram Pode ser, né? Então vai lá no Instagram Arroba upgrade na Limebikes E deixa sua pergunta lá Semanalmente a gente abre a caixinha de perguntas E vai salvando as perguntas da galera E o seu arroba vai aparecer aqui É isso aí Valeu, tchau Valeu Oh, quase tropecei aqui Café Café Café, diz Chegou o correio de ônibus Abre o carteiro, aliás Abre o carteiro, aliás Vamos lá Vamos lá Vamos lá ов